Música Salve galera! Aqui quem fala sou eu! O Wee! E hoje pessoal to aqui pra mostrar uma coisa Imédita pra vocês, com certeza Com certeza não, quase certeza que vocês Nunca viram, pelo menos eu nunca vi Ninguém que trouxe isso que faz Minecraft Cês tão vendo esse óculos aqui? Ele não é o óculos Rift, ele é o Yep One, certo? Ele é um óculos muito fera gente Sabe por que? Esse óculos, ele é de realidade virtual Próprio pro Minecraft Sim, cê coloca ele no olho Parece que você tá dentro do Minecraft E o melhor, ele tem um sensor De movimento igual o do óculos Rift, certo? O tutorial de como Usar ele vai estar na descrição Junto com o link pra quem quiser Comprar, certo? Porque tipo É um negócio muito da hora, é 60 euros Isso aqui gente, tipo ao total Deixa eu ver quanto que dá, 60 euros Parque, eu vou fazer a compra Dá 240 reais, porém tem a taxa do Brasil Então quem curtir Tipo, e quiser um desse Mano, eu recomendo Juro, é muito da hora Ó, uuuuh Aí cê coloca o seu celular aqui E o cabinho aqui USB, né? Pra ficar com a conexão melhor Aí cê joga seu Minecraft Entendeu? Nossa, é muito da hora gente, juro E eu tô pensando em fazer uma série com isso aqui Gente, se vocês quiserem apoiar Eu vou fazer uma série, né? Agora que eu tenho isso aqui Dá pra fazer muita coisa da hora Eu vou fazer uma série de terror Então, bora pro vídeo, beleza? Eu vou começar aqui o primeiro episódio Tomara que vocês curtam Se vocês curtirem, eu vou continuar a série Ok? Então, vamos lá Bom gente, aqui tô eu como cês podem ver Caraca, maluco É muito da hora isso Olha, só de tá aberto o Minecraft Caraca, maluco É muito da hora esse óculos É muito foda, na moral Gente, infelizmente não dá pra... É, como que fala? Pra... Pra buguei minha mente Gravar a minha visão, tipo assim De dentro do óculos Bem-vindo ao Iceland Sunfury O mito dos inglês, né? É... Settings Tá As regras são básicas, acho, gente Ó, quando eu não conseguir virar a cabeça, tudo Ai, caraca, travou Pera Quando eu não conseguir virar tudo Eu vou virar com o mouse, tá? Vamos ver aqui Meu, eu tenho muito medo de mapa, assim De terror Não, no máximo não Que é perigoso ter ataque cardíaco Sim, eu li isso no negócio Ó que beleza Vou gravar um mapa que pode dar ataque cardíaco Eba Um corredor Já começa a beleza Um corredor Ok Gente, sério Deixa seu like Porque, meu Isso aqui é uma coisa muito fera Esse óculos Tá A história aqui É que eu tô ferrado, entendeu? É basicamente isso Ó eu aqui, tô com a skin do Batman O Batman O Batman, na verdade Espera, eu vi essa luz piscar Mano, eu tô com muito medo Na moral Tô vendo que eu vou derrubar tudo aqui Na hora que tiver algum susto É muito real isso, gente Ai, meu Deus Ai, sai daqui Eu vi um bicho passando ali Eu vi Já repito Credo Parece que eu tô aqui dentro, gente Caraca, que da hora, maluco Pera Eu tô com muito medo Ai Ai Eu não vou entrar nessa porta Ou vou Não dá nem pra entrar Por que que é só o corredor Que você não pode fazer nada? E aqui também pode ter monstro, gente Então Foi recomendado não lutar contra os monstros Ah, só vamos, maluco Ai 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 Tá Start Clique aqui Ah, então tem que clicar nas placas Basicamente Que isso? É um trailerzinho? Ah, é um trailer, gente Olha lá que da hora Tem até filminho Sério que tem isso em um mapa? Ai, maluco Ou eu tô vendo isso só no Só no meu óculos Não, não Não é possível Tá, vamos lá Ai Ai Eu bati, gente Eu Eu bati Aqui meu carro pegando fogo Pera Vamos lá Ai Mano, olha o tamanho desse corredor Eu não vou lá Juro, eu não vou Não, tem que ir, né Tem Ah, velho Mas é muito escuro Tá, vamos lá Ai Pelo amor de Deus, mano Tá, não vou lá Pelo menos isso já tá bom Já me dá menos medo Vamos lá Ai Ai Pera, vou virar no mouse, gente Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar Aí Pera, pera, pera Volto no mouse Aí Eu vou arrumar no mouse sim Porque senão eu vou ficar com cãibra Caraca, maluco Que essas árvores monstronas aqui Tudo quadrada Pera Que isso Ok, vamos ver aqui Ah, que placa é essa Será que eu tenho que vir pra cá Bom, vamos arriscar aqui Pera aí Deixa eu voltar minha cabeça ao normal Porque eu tô andando reto Aí, aqui, pronto Ok, vamos lá Caraca, maluco Sério Eu tô com muito medo É muito realista isso Uou Ai, ai, ai Sai daqui, bicho Ai, eu sou morcego Cê é louco, tio Olha lá Uma luz, uma luz Meu Eu vou com tudo Eu vou com tudo Aqui, ó Vamos lá Eu sou fera Eu não tenho medo de nada Eu sou bão Eu, eu, eu Por que que tem uma cabeça de abóbora Já tá Meu Sério Se vocês vissem a cabeça de abóbora Dessa aqui Tô começando a ouvir barulho já Eu nem entrei na mansão Tô começando a ouvir barulho Caraca Pera, maluco Ai Fala que sou eu que tô falando, vai Fala que sou eu Fala que não tem ninguém falando comigo, não Não Aqui não tem nada Gente, eu tô muito nervoso Sério Ai A musiquinha do Minecraft Pera, vamos lá Meu Eu não tenho que entrar aqui não, né Pera Aqui Não, 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 não Volto e Volta Calma Ai, 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 ai É muito difícil jogar Tá Aqui não tem nada Acho que é só ir reto Tá, mas isso não tá me cheirando coisa boa Bom, gente Tava vendo aqui E não tá travando o óculos É a textura que é travada mesmo Tipo Tava vendo aqui no Minecraft Tá rodando a 60 FPS, né Não era pra travar nada disso Tá Vamos lá então Vamos continuar aqui nossa estradinha A estradinha é Deixa eu subir aqui de volta Bom, gente Tive que ativar o game mod Por causa que Eu descobri que não dá pra pular, ó Tá vendo Tô apertando espaço E não pula, entendeu Então, tipo É Eu tive que quebrar o bloco Eu tenho que tomar muito cuidado com isso Né Pra mim não cair numa enrascada Tá E agora Pra onde que eu vou É pra cá Acho que é pra cá Tá Vamos continuar indo Aqui Vira aqui Aí Vamos reto Meu Eu tô com muito medo Vai aparecer um bichão na minha frente Tenho quase certeza Tá Aonde que é o destino Esse aqui mesmo O mapa Por que que não é uma mansão Tá ficando mais alto Tá tendo uma festinha Ai Ai Calma Calma Velho Isso aqui é uma mansão Não É uma casinha Meu É que parece uma mansão De tão grande Quem é aquele cara Meu Deus Tem um cara aqui E aí, maluco Por favor, me ajude Nem quero Nem quero não Mas é nóis Tio Eu não sei Ai meu Deus O próximo dia Por que que eu fui tirar a roupa do cara Tá Eu vou colocar essa armadura Fica de novo nele Olha lá que legal Dá pra tirar a armadura dele Uh Tô com a armadura do tiozinho Maluco Que da hora Pera Tá Eu já entendi, cara E agora Eu saio daqui Tá Tô triando Tô vazando Bora então Deixa eu ver Não, aqui não tem nada Meu Que da hora Sério Pera É por aqui que sai Não Tem que fazer Bom Acho que é nessa escada aqui, gente Vamos lá Vamos lá Eu não estou gostando disso Eu não estou gostando nada disso Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui O sapão Ok E o máximo que a gente pode construir aqui, gente É a escada Tá Que eu tava vendo as regras No Quando eu vi Eu vi quando eu tava baixando Né Eu tava baixando Lá pra eu li as regras Tá Aqui tem a portinha pra sair Ok Vamos lá Pera aí Deixa eu voltar minha cabeça ao normal aqui Ok Será que é voltando? Vamos tentar Não Não pode ser voltando Tá Bom Acho que tem outro caminho, gente Eu só não lembro de onde que a gente veio Ah Eu acho que é aqui, ó Charlotte Não sei o que Acho que nós achamos lugar, gente Beleza Vamos lá Aqui Opa O que seria isso? Nada Ok Vamos lá Ah lá Achei a mansão principal Caraca, maluco Agora sim começou de verdade o negócio aqui, entendeu? Ai Eu ouvi um riso Tá Tem uma luz piscando aqui já Só de um lado Por quê? Já arrepiei tudo, sério É muito complicado isso, meu Na moral Se esse vídeo não tiver um monte de like Eu tô entrando na mansão Tudo escura Ah, velho Vai dar merda Tá, eu vou entrar Ai Fechou sozinha a porta Ai, meu Deus do céu Fechou sozinha a porta E foi trancada Eba Padrão, né Padrão O que é isso? Mano Vai dar merda Ah Se vir um bicho matar Eu vou dar um pulo Sério Calma Calma Vamos lá Gente Ai Tem uma chave aqui Ué Não dá pra pegar a chave? Deu Peguei Beleza Dá pra pegar as coisas É assim Tá É melhor com ou sem lanterna? Com, né Lanterna Você vê as coisas melhor Ok Então vamos com a lanterna na mão Ahn Tô virando as vezes no mouse, gente Porque Eu não tô acostumado com a cabeça Entendeu? Tipo Tá, eu tenho uma chave Aqui na minha mão Tem que abrir uma porta? Vamos ver se abre alguma delas Não, tem que abrir uma delas, né Pra isso que serve uma chave, eu acho Pra abrir uma porta Ai, meu Deus Ai, abriu Ai, abriu 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 E eu tô já tudo Arrepiado Ah, véi Isso aqui tá muito errado Isso tá Muito Errado Entendeu? Eu não vou ser cagão Eu não vou ser cagão Eu não vou ser cagão Ah, mas por que tem uma pia aqui já? Rão Que, maluco Perigo Tô partindo embora Tá, isso aqui fecha a porta Por que tem que O bagulho pra fechar a porta? Isso não me agrada Eu vou entrar no perigo Porque eu sou ousado Eu não vou não Falou Tô indo embora Ai, vai dar merda Vai dar merda Só tem escada pra subir Hum, tá Vamos lá Vamos lá Ai Calma É só um lugar Feio Não tem nada demais Aqui ainda Não tem Ai, ai Calma Não abre Bom Pelo... Calma Ok Tá tudo sob controle ainda Não, aqui tem muito sangue Ai Ai Que isso Eu tô preso num vidro Eu tô preso num vidro, gente Ai Filha da mãe Eu saí do vidro Isso tá muito errado Isso Não Está certo Que aquele lugar Eu acho que eu tenho que ir lá Parou a musiquinha Mas isso Não me deixa feliz o bastante Entendeu Eu tô num banheiro que tá sangrando Calma Vamos lá Vamos lá Eu tô ouvindo o passo Fala que isso não é passo Fala que esse botão não vai me matar Ai Eu tô com medo Tá, vamos lá então Vai tá lascado mesmo já Calma O que faz isso aqui? Só fecha essa porta Tô ficando com medo dessas coisas De poder fechar a porta Tá, aqui uma porta Beleza Aqui tem um poço Pode entrar nele? Pode Não, 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 não Bom, consegui sair aqui, gente Né, fiz uma escadinha ali E já tá tudo beleza Vamos continuar aqui Que agora eu tô menos apavorado Eu não sei se eu deveria, né Porque agora começou a cair uma água aqui Que eu Ah, não era passo Tá, vamos ler aqui Personal Section Cafeteria Isso, isso é bom Isso não é bom Pera, o que foi isso? Eu, eu tô ouvindo Eu estou ouvindo Eu ouvi Eu ouvi Não, não olha pra janela Não olha Tá, eu vou ter que entrar Naquele lugar escuro Ou não Ai, que susto Achei que era a gente Mano, pega a lanterna, véi Eu tava ali Meu, eu tô Eu tô começando a ouvir uns barulhos estranhos Que que é isso? Ai, pelo amor de Deus Calma É muito realista isso aqui Tá, deu um 360 aqui também Com a minha mão Ok, tem alguma coisa aqui Sabia, outra chave Ok, vamos pegar Aqui, pega ela Pega a lanterna de novo na mão E é nóis Opa, outra chave Caraca, maluco Quanta chave Deixa eu ver Vamos vasculhar aqui Porque, meu Se nós esquecer uma chave Tamo lascado depois Né Vamos lá Não, não tem nada aqui Meu, sério Dá muito medo isso Eu até falando baixinho Eu tava aqui De tanto medo que eu tô Eu sou muito cagão Pra essas coisas Bom, eu não quero Eu quero ver o que tem No outro lugar ali Aqui, ó Nessa livraria Livraria não é bom Nunca foi bom em coisa de terror Sério Ó Não tem onde fugir, meu Não tem pra onde correr Não tem o que fazer Tem um baú aqui Tá, não tem O baú desapareceu Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não O que é aquilo? O que é esse bicho vindo pra cima de mim? Sai 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 daqui Ai, meu Deus O que foi isso? Calma O que tá acontecendo? O que foi isso? O que raios foi isso? Tá Eu não tô com medo Só tô cagado aqui já É sério Tink Claire Ai Eu sou muito medroso Pra essas coisas Na moral Beleza A gente conseguiu um livro É esse livro Que vai estar a resposta Quase certeza Eu não Estou Meu Gente, sério Bom O vídeo vai ficando por aqui Tá, gente Deixa eu colocar aqui a lanterna Espero que vocês tenham gostado aqui Se vocês quiser Mais negócio da realidade virtual aqui Beleza? Deixa seu like E esse mapa é muito louco Sério Com esse óculos é muito tenso Tomei um susto monstro Mas é nóis, gente Amo vocês Um abraço E tchau Tchau